Polícia! 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 Tá arrombando aí, doidão? Bota a mão na cabeça! Bota a mão na cabeça aí, velho. Eu tô com a mão na cabeça, parceiro. Não precisa me agredir, não. Não, tô me agredindo, não. Você tá acapulhando o serviço da polícia. Não, tô não. Bote a mão aí, bote. Opa, bingo. Vamos ver o que que tem. Opa, bacana. Boa noite. Muitos traficantes foram parar na cadeia no ano passado. As equipes do Operação de Risco, espalhadas por todo o Brasil, acompanharam diversas operações policiais. Em uma dessas ações, a PM do Piauí foi averiguar uma denúncia de tráfico em um posto de gasolina. Ao abordar o rapaz suspeito, ele partiu pra cima da equipe. Por conta de toda essa valentia, sabe o que o malandro ganhou da polícia? Um belo par de algemas. É hora de ação. Nós estamos indo agora verificar uma denúncia de um carro que está traficando num posto de combustível aqui na Avenida Miguel Rosa, da Avenida Miguel Rosa, aqui em Teresina. É um carro prata com o qual o elemento que está vendendo cocaína nesse posto de combustível. Já corriqueiro essa venda de cocaína nesse local, desse elemento. Vamos verificar pra ver se a gente consegue fazer a abordagem e logar a êxito em prendê-lo. Tirando o pozinho também? Não senhor, não de troca. Não usou a droga não? Não senhor, nem bem. Tio aí, a mão na cabeça, beleza? Tranquilo? E aí, querido? Tranquilo? Afasta os braços aí, botou. Três passinhos pra trás, vai. Abriu as pernas, abriu, mais. Alguma droga contigo aqui, velho? Hein? Tu andava com aquele cara ali, não? Não, andava não. Essa quantidade de droga que você tá com ali, essa quantidade de dinheiro aqui, o que é? Configura o tráfico, velho. Você tem que justificar, velho? Configura o tráfico. Não, você vai justificar lá na central do flagrante. Alguma dúvida? Então vamos lá pra... Entendeu? Então vamos lá pra central, você vai justificar lá. Tranquilo? Beleza? Você é usuário de cocaína? Não, não. Não. Por favor, não minta. Não, não faz nada. É, você veio comprar na mão dele. Não, eu vim comprar nada. Vem cheirar. E postei aqui, eu vi no vagão, e ele me comprou aqui. Certo. Quer dizer que teu amigo vem de cocaína e tu vem aqui só pra conversar com ele, que é usuário? Não, ele estava tomando um vinho no vagão e postei aqui. Tá, tá, tá. Tá, eu sou o Papai Noel, né? Fizemos aqui uma abordagem a dois elementos, a vários elementos aqui no posto. É, e com um, no carro dele, no veículo dele nós encontramos cocaína e essa quantidade de dinheiro trocado, certo? E o outro aqui também que estava junto. Os outros dois ali nós encontramos essa arma de iSoft dentro do veículo, que pode configurar e simular, isso o delegado vai dizer lá na central do flagante. E aí nós vamos conduzir todos pra central. E aqui possivelmente compradores, né? O usuário disse que só veio conversar com o vendedor. Aí a gente não. Não, 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 mas só veio conversar. Foi a hora que eu encostei. Ah, certo. Beleza, tranquilo. Ó, velho, que eu tô falando com a polícia honesta, viu? Eu deixei de saliência, viu? Até agora eu tô te tratando como cidadão. Cidadão não quer ter traficante. Bora, 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 bora. Tá demorando demais. Não, bora, o rapaz tá apertado demais. É pra ficar mesmo, bora. Quer que eu te empurre, te ajude? Bora lá. É a consequência de vender droga. Mano, eu não vendo droga, mano. Isso aí é a consequência. Bora, velho, entra aí. Eu vou te empurrar, hein? Só me ajuda, Biquinho. Vou te ajudar. Eu não lhe bato, pelo amor de Deus. Não, eu vou lhe bater, não. Eu não bato ninguém, não. Pera, pera, pera. Pera, pera. 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 É a primeira vez que você vai passear de viatura? Eu nunca furo. Velho, bota as pernas pra dentro que eu vou fechar a tampa aí, ó. Bora lá. Terminamos aqui de entregar os presos, os conduzidos aqui na central dos flagrantes, onde deu certo a investida lá no posto de combustível. A informação nos chegou, estavam lá. E constatamos que dentro do veículo de um dos conduzidos estava a cocaína e a quantidade de dinheiro. E o trouxemos aqui pra central, o delegado, tomar as devidas providências em relação e a interpretação dele. Um baile funk foi organizado na periferia do Distrito Federal. Segundo a denúncia, as atrações principais da festa eram drogas e armas. A polícia armou o cerco e deu um bote certeiro. Dezenas de jovens, maiores e menores de idade, foram revistados. Foi o fim da chamada festa da ilegalidade. É hora de ação. Policiais em uma viatura. Onde está tendo essa festa. Estamos chegando, policial. Bom, Chico. Já estamos nas proximidades. Parou, parou. Parou, parou. Bola, cabeça. Bora, 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 cabeça. Para, bota, 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 bota. Alguns elementos tentaram se evadir, mas foram detidos. A operação foi perfeita. Agora é buscar. Buscar a árvore. Exato. Já foram encontrados alguns vírus de lança-perfume. Está sendo revisto para se encontrar mais. Os cães farejadores também participam da vistoria de veículos estacionados na Rua do Baile. Cão farejador. Carro sendo revistado. Batalhão, pesquisa. Batalhão, pesquisa. Batalhão, pesquisa. Incomitou, correto. Policial revista suspeito. Um dos organizadores da festa é identificado. Policial, esse é o carro de alguns... Desse cidadão aí. Vou dar uma olhada para ver se tem alguma coisa de errado. Ele estava no evento? Não, ele estava no evento. Na festa. Carro sendo revistado. Alguma coisa encontrada aí, policial? Loló. Consumo de Loló. Uma... Uma arma que... Uma simulaca. Com quem estava essa arma? Eles jogaram na hora que viram a gente chegando. Provavelmente eles usam para cometer crime, né, policial? Com certeza. Isso aqui eles... Eles usam debaixo da blusa para meter assalto. Eles costumam ficar se mostrando também para os outros amigos, né? Eles passam com a arma, né? Policial segura a réplica de arma. Você vem incomodar os outros vizinhos, então, né? Em vez de incomodar os da sua casa. Se alguém fizesse um som desse num domingo querendo descansar para amanhã trabalhar... Você trabalha amanhã? Trabalho. O que você faz? Sou motoboy. Sou motoboy? Você ia conseguir descansar se fosse na sua casa? Sua mãe ia gostar desse som lá na sua casa? Não? E por que você faz com a mãe dos outros? Aqui é um bairro residencial, né? Você acha certo? Não. Você tem um carro desse som para quê? É um parque de diversão, seu carro? Não. Que música que toca aí? Variada. Você que tá dando a pena? Eu que organizei, sim. Você tem alvará pra funcionar? Não, sim, não. E como que você dá uma festa dessa? Porque ela está, a gente acaba às sete horas. Tá dentro do padrão, sim. Dentro do padrão? Uma festa que não tem alvará, não tem nada, tá no padrão. Não, mas é uma festa... Uma residência... Cheia de bebida, droga, residência, exatamente. Bairro residencial. E esse som todo é atrapalhando os vizinhos? Sim, não, mas igual... Trabalha amanhã? Trabalho, sem celular. Um monte de gente aqui trabalha em volta e quer descansar. No domingo, né? Igual tô te explicando, a gente acaba às sete horas. Não tem explicação. E agora, cara, são quase dez horas da noite. E o pessoal ali que quer trabalhar, como é que faz? É, não faz nada. Minha vida é essa, não trabalho com evento, né? É, evento sem alvará e com menor de idade usando droga. É esses os eventos que você faz? Durante a revista, uma garota é flagrada com droga. Policial, achado droga aí com ela? Isso, fui encontrado com ela. Na roupa, né? Na calcinha. No tênis também, fui encontrado algum. Então, e é isso. Elas escondem mesmo. E a gente ainda vai ter que fazer uma revista íntima, né? Na delegacia, pra saber se ela não colocou, inseriu droga no interior da vagina. Que, aparentemente, que droga é essa, policial? Bem, aqui maconha e essas outras trouxinhas aqui, aparentemente, também cocachim. E aí, a droga tava com você? Você é maior de idade? Eu sou de menor. Você é menor de idade, traficando? Não tô traficando, eu sou usuário. E essa droga aí que a policial achou com você? Tudo pra me usar. Tudo pra usar? Você usa bastante, hein? Quanto você tinha de droga ali? Sei não. Você não sabe? Já usei demais, tô doidona. O que você já usou hoje? Quais anos você tem? Eu 16. Você estuda? Estudo. O que você estuda? Tráfico? O que você estuda? Componente da maconha, componente da cocaína? Não, só uso mesmo. É isso que você estuda? Só uso. Só uso? Com tudo aquilo no bolso? Ela já vem pronta já pra uso, pra venda e uso. É muito difícil acreditar que é pra consumo, pra consumo próprio. Ela falou que trabalha e que ela compra tudo em droga mesmo, que ela é viciada mesmo. Essa história não convence, né? Nem um pouco. Por quanto que você vende cada uma daquela? Eu uso, eu sou usuária. Desde quantos anos você... Cheiro mesmo, cheiro mesmo, pego todo o dinheiro que eu recebo trabalhando e compro mesmo. Você trabalha no quê? No tráfico, né? No tráfico? Pra estar com tudo aquilo é só no tráfico. Claro que não. O que você faz? Sou menor aprendiz. Menor aprendiz do tráfico? Você mora com quem? Moro com meu pai, com a minha avó. E onde que ele tá agora? Onde que ele tá? Você mora aqui no bairro? Que droga é essa? Maconha, provavelmente maconha, né? Porra, você é um grande, né, policial? O lado tá cheio. Se procurar, acha mais. Lá em cima, ó. Vamos baixar mais. Comandos da CBR, né? Tá retronando. Percivo. Mais droga, né? Mais droga. Mais droga aparecendo. Aparentemente, eles tratam de maconha. Fragante. Fragante. Arma aqui, praticamente, uma arma. Arma policial. Ok, mais uma arma localizada. Simulata aí, ó. É um simulata de uma pistola .40. Realmente, bem parecida, né, policial? Pode ver que isso daqui não faz isso mesmo de qualquer pessoa. Aqui. É uma réplica perfeita. Policial segura a réplica de arma. Uma pessoa do bem, se tá em casa, no carro, chega alguém com uma arma dessa, certamente... Certamente vai ser assaltada, porque ela é perfeita, a réplica. Você falou que tem uma arma lá dentro, certo? Tem uma arma de fogo lá dentro. Pode ir lá. Pode ir lá. Pode ir lá. O senhor autoriza a arrebentar. Autoriza, autoriza. O senhor autoriza por que o senhor autoriza? Por quê? Eu sou o responsável do evento. O senhor é o responsável pelas citinets também? Não, sou o responsável pelo evento. O que tava acontecendo aqui hoje. Também. Aqui, cada kit são compartimentos vestidos. Cada kit são compartimentos vestidos. Como tinha muita gente encostada aqui, a janela tá quebrada, o pessoal saiu e desabalado a carreira, a gente tá desconfiando que jogaram a droga aqui dentro. Drogas encontradas no local. Quantidade razoável de droga. Ali, vem. Tá arrependido? Nadinha, senhor. Seguir pra nós, não é nada, não. Pegamos adesivo, pegamos adesivo lá e... Bora, bora. Tá arrependido de ter dado uma festa aí, nada? Tá sendo levado e... Estamos aí de novo. E a polícia militar também estará aqui. Pode ter certeza disso, viu? Pode ter certeza. Onde tem tráfico, a polícia vai estar. Onde tem tráfico de droga, a polícia militar sempre vai estar. A gente recebeu a informação aí, anônima, que vai ter uma entrega de droga ali na região do Pesul, na quadra 10. E aí, a gente vai verificar essa situação aí. Qual que é a cautela aí numa abordagem como essa? Ok, a gente sempre busca a segurança da equipe e da população. Os policiais recebem o comando. P... vermelho, papo álcool em Índia. Copiado, copiado. A gente já tá no visual, já tá no visual, já tá no visual aqui, ó. Ele já tá pisando, viu? E ele tá pisando. Ele tá rumo no 14, p... vermelho. P... vermelho, rumo a 14. Tá vazando. Tá pinando, né, policial? Tá pinando, tá pinando, tá pinando. P... vermelho, tá pinando na polícia aqui, ó. Prioridade, FIAD. Ele tá sentindo o 14. Vai pegar o P1, vai pegar o P1, vai pegar o P1. Ele voltou pela 10. Tá no conjunto H da 10. Do Pesul, conjunto H do Pesul, da 10. Ele tá no visual, por enquanto. Tá na 10 ainda do Pesul. Conjunto hotel. Tá pinando na viatura aqui, ó. Se você fica isso aí, que estiver na 10, do Pesul. Tá subindo para o P1. Subindo para o P1. Subiu para o P1. P... vermelho, pá, pá, alfa índia. Subindo para o P1. Tá sentindo aqui? Atravessou. Atravessou Guariroba. Tá indo para Guariroba. Tá indo para Guariroba. Avenida da Guariroba, Vindo Oeste. Tá no lado da Brasal. Tá no lado da Brasal. 34, pegou pela 34 aqui, na rua de baixo, tá? Do 6 Shopping. Tá pela rua de baixo do 6 Shopping. Vermelho, fugindo aqui da viatura, os defeitos aí. Ele tá indo aqui pela rua de baixo. Provavelmente ficou droga aí, né, policial? Provavelmente, o carro aqui pegou em carregamento de droga aí, ó, senhores. É, é abordar ele. Tá indo pelo sentido de baixo. Para, para! P1, P1. É, P1, P1. Para! Para, policial! Para o carro! Para o carro! Vai, vai! Ele voltou pela... Voltou, voltou. Voltou pela via da Guariroba. Guariroba. Viu Oeste. Viu Oeste. Sentindo aí, 24 da Guariroba. Viu Oeste. Do lado do... Na casa do cantador. Tá fugindo, Papá Alfa Índia. Um p*** vermelho. Informe aí. Vai, vai, vai! Papá Alfa Índia. As viaturas fazem um cerco pra deter o fujão. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Foi pro meio, foi pro meio. Papá Alfa Índia, 5, 2. Papá Alfa Índia, 5, 2. Foi pro meio da quadra. Foi pro meio da quadra, hein? O condutor não desiste e segue em disparada. Voltou, voltou. Chegando aqui, né, policial? Positiva. A gente vai seguir na abordagem aqui agora. Os ocupantes do carro são imobilizados. O grupo é flagrado com uma grande quantidade de dinheiro. nos bolsos. Juntamente aí com os prelitos da Ceilândia, a gente conseguiu abordar aí o carro aí, ó. Provavelmente eles que estão fornecendo a droga. E aquele dinheiro lá, parceiro? Tá cheio de dinheiro ali. O que que é esse dinheiro aí? Sei não, senhor. Você não sabe, né? Eu tava só fumando, eu não tô fazendo nada, não, senhor. Você fugiu, deu pinote em todas as vezes... Porque eu tava fumando maconha, senhor. Só isso. Não, eu não tô falando nada, eu só tava falando que eu tô fumando maconha, senhor. Tá lá a seda lá, tudo lá. E agora? Agora eu tô aqui. Nem sabia que tava sendo monitorado, né? É pra falar? Não aceitão. Um dos abordados aí do carro foi encontrado essa quantidade grande de dinheiro aqui. Ele não sabe justificar a origem. E a gente contou, e é mais de 2.300 reais, que vai ficar prendido na delegacia até ele comprovar a origem do ilícito. Aparentemente aí, a primeira suspeita é de tráfico, né? Isso mesmo, a suspeita aí é que aconteceu o tráfico e o indivíduo aí da residência conseguiu dispensar ela de alguma forma, que a gente não conseguiu a encontrar, mas vamos dar esse prejuizinho pro tráfico. E aí, não vai mais de pinote na polícia? Vou, Deus. Nunca mais? Nunca mais. O que acontece de pinote? O que acontece aí, a pessoa se dá mal. Nunca viu tanta polícia? É, nunca vi tanta polícia, era polícia demais. Dá um conselho aí pra quem tenta fugir. Enquanto tenta não, viu, que é problema. Vai tomar um jeito agora? Eu vou mudar de vida. A equipe do Sargento Bonino aí é problema, viu, pra vocês que estão por aí na cidade, tomam cuidado. P1, 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 para, para, polícia, para o carro, para o carro. Ele voltou pela, voltou, 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 voltou pela via da Guariroba. Guariroba, Rioeste, Rioeste. Sentido aí, 24 da Guariroba, Rioeste. Do lado da casa do cantador, tá fugindo o Papa Alfa Índia, um falho vermelho. Informe aí, Papa Alfa Índia. O nosso prefixo aí recebeu uma denúncia, é anônima, falando que no conjunto ali, K, do PSU, estava procedendo uma possível comercialização de tráfico de drogas. E o mesmo aí se evadiu da guarnição. Como o nosso prefixo estava na rua de cima, esperando o pronto do Sargento, conseguimos localizar o veículo e começou um acompanhamento. Pois o veículo aí, ele não obedeceu os sinais de parada da guarnição. E logo em seguida, depois de um acompanhamento aí, juntamente com vários prefixos aí da área, do 8º Batalhão e do 10º, juntamente com o GTM, conseguimos fazer a abordagem aí do suspeito. E devido aí a fuga aí do veículo, do proprietário do carro, foi feito aí o atuado aí no crime de trânsito. Ainda no Distrito Federal, os policiais do GTOP, Divisão de Elite da PM, foram averiguar um roubo em andamento. Ao chegarem num local apontado por uma testemunha, que acompanhava a ação de um ladrãozinho, os PM se deram conta que o local assaltado era um posto da polícia militar. Bom, a gente recebeu um áudio aqui agora, eu recebi um áudio aqui no WhatsApp, é um vigilante de uma empresa de segurança aqui do Distrito Federal, que toma conta da escola pública. Ele solicitou apoio, seguindo informações, ele tem um indivíduo lá, ele não viu se estava armado ou não, que arrombou a escola lá e está tentando levar alguns objetos lá. Vou mostrar um áudio aqui. O capitão Servado, aqui é o vigilante do Centrão, aqui no Sede 2, que é o Pistão Sul, Talatinga. Daria pra você dar uma passadinha aqui, então o indivíduo adentrou aqui, invadiu aqui as dependências, e eu não sei se ele está armado ou não, daria pra você dar uma passada aqui? Tch, vamos deslocar lá, lá no Centrão. Bota a mão na cabeça, bora! Bota a mão na cabeça, bora! Tá arrombando aí, doidão? Bota a mão na cabeça! Cruze os dedos aí, cruze os dedos! Durante a revista, a suspeita se confirma. Tá tremendo por quê? Não tem nada. Ah, se tremendeira? Tá arrombando, né, doidão? Não tô não, senhor. Tá arrombando aí, né? Não tô não, senhor. A gente não viu, não, né? Não, eu tava só saindo, não tava recorrendo nada, não. Ah, é? É se o senhor não tem nada, viu? Vamos ver, né, irmão? O dono da loja tá vindo aí. Lógico? É. O dono dessa parada aqui tá vindo aí. Se tu não tiver autorização, tu vai preso, beleza? Me deixa pra cá. Deixa eu tirar essa blusa aí. Calma aí. Deixa eu ver. E você achou que é o quê? Isso aí? Uma coisa que eu achei. Você achou onde? Lá dentro. Você achou? Foi? Você tá aí dentro guardado, então... Você pode pegar as coisas aí. Aí eu vou te entrar na parada e achar. Eu só botei na caixinha de molete, senhor. Ah, é? O que é isso aqui? Aqui dentro aqui? Isso aí é um computador. Ah, é um computador. Você achou o computador? Tá ali, ó. Aham. Rapaz. Beleza, hein, xerado. Beleza, xerado. Beleza, xerado. Só tem aquele papel ali, ó. Tava assim, senhor. Tá aqui. Aí é fácil, né, irmão? Porra. O computador tá limpinho e aí tava lá onde tá o papel, né? Aí o computador tava limpinho, aí tava ali no meio do mato, né? Pegando chuva, pegando sol. Viu de cofé? Tá de sacanagem, né, irmão? Tá achando que tem comédia aqui, né? Só pode tá achando. Deixa eu te dar um papo reto aqui. É o seguinte. Aqui não tem esse culacho, não tem nada disso, certo? Tu vai dar o papo reto e dar de homem aqui. Tu arrombou aonde pra pegar essa parada aí? Dá a ideia certa. Peguei ali na sala ali. Na sala ali? Tu arrombou a sala lá, foi? Peguei ali. Só pegou isso aí, foi? Só isso aí, te juro, por Deus. O que você ia pegar mais aí? Nada, senhor. Só isso aí, só, senhor. Não, eu sei que você tava saindo pra botar... Não ia pegar mais coisa. Não ia pegar mais coisa. Não ia, senhor. Não ia, senhor, pegar mais nada. Você ia pegar isso aí e dar o pé? Viu por isso, senhor. E tu ia vender isso aí pra quem? Não sei, ia arrombar. Tu vende aonde? Geralmente, quando tu rouba, tu vende aonde? Só andar na rua e perguntar. E quem é que compra? Oxe, qualquer pessoa, não sei não, senhor. Por quanto você ia vender isso aí? Sei lá, ué. Quanto que vale um computador desse aí? Não sei que tempo eu vende. Sim, o cara te ofereceria 100 conto, tu ia entregar? Não sabe. 100 conto, você entrega um negócio desse aí? 50 conto? Não sei, acho. Sei lá. Por 5 pedrinhas de craque, tu entrega isso aí? Fala real, irmão. Fala real. Na moral. Tu entrega por quanto, essa pedra de craque? Tu ia trocar em droga, não ia? Não, eu vendia. Não, tu ia trocar em droga, não ia? Eu vendia, porque troca, geralmente não troca. Não troca por droga, não? Tu venderia isso aí por quanto? Eu não sei, na hora que a pessoa sabe. Sim, se a pessoa chegar e falar, velho, isso aí vale 50 conto, tu ia entregar? 50 conto? Depende, se eu entregar, se eu fizer chance, não. Aí tu entregaria por 50 conto, o computador desse aí, né? É, eu tenho a abstinência, a estilha, entendeu? É, né? Por causa da abstinência? Tu mora onde? Sim, eu moro na rua. Moro na rua. Tu dorme aonde? Em qualquer lugar. Mas geralmente tu dorme aonde? Não tem onde, não. Geralmente você dorme aonde? Eu passo três dias, assim, dormir, quatro, aí. Quando eu penso que não, aí cair, não tem um lugar certo, não. Não tem um lugar fixo, não? Não tem, não, senhor. Não vigia carro, não? Não, senhor. Vigiar. Aí passou fácil, passou com o jetop, não ia passar aqui. Não, passei só esses dias só, que eu não me liguei só. Tu roubou o que mais, irmão? Só isso aí, te juro, por Deus. Como é que tu sabia que tu roubou aí? Eu não sabia que tu roubou, não, senhor. É um gajo, geralmente, é um piso supremo. É um pobre, é um porcinho, aí. Não sabe o que fez isso aí, não. Por isso eu falei que eu não sabia pra quem eu vender, não. Tem passagem pra polícia? Eu não, senhor. Nunca foi preso, nunca rodou em nada? Só uma penha só. Maria da Penha? Mas não foi que eu bati em minha mãe, não. Foi tipo... Mas meu irmão brigando era mais puro. Tá roubando a tua mãe, irmão? Os vizinhos chamam a... Tem vergonha na sua cara, não? Não, pá. Chamaram a polícia e ela tinha machucado o dedo aqui do pé aqui, ó. Aí levaram ela aí. Tipo, deu penha, entendeu? Aí ficou, né? Fiquei três dias aí. Onde é que tá a mãe mora? Moro na área, ó. Qual é a quadra da área? Aí, agora não sei o que dizer. Tu não sabe, não? Moro aí, meu irmão. Tá roubando a escola, né, irmão? Centrão, que é o Centrão. Aqui é uma escola pública, um centro de ensino médio. Tu roubou, foi do posto da polícia, foi, dois? Tu não teve errado na sua cara, não? Você roubou o computador da polícia. Poxa, eu pensava que era ferramenta alguma coisa, senhor. Tu roubou o computador da polícia, foi? Onde tá escrito posto policial? Foi, dois? Bora lá, entra aí. Ei, rapaz, não vou te falar, velho. Só isso, pega uma cara. Como é que tá arrombou isso aqui? O que mais? Chute feito? Aí dá pra abrir aí, ó. Aí dá pra abrir. Só que nem cartilhar só, senhor. Não arrumbei nada, não. Eu não arrumbei. Onde você tirou esse computador? Deixa eu mostrar pra senhora. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Aí pode pegar uma rada. Aqui, foi? Não peguei nada. Descordando, aí, ó. De rosa. Ficou mais rada. Só que me falou. Aí tu vai e rouba bem a polícia, né, irmão? Então, polícia, meu irmão. Olha, quando eu fui fazer, foi o que aconteceu. Teve um discurso, sabe? Eu não tinha visto polícia lá, não, né? Não, senhor, não é isso, não. É o que, então? Não, eu nem discurso, não, senhor. Porque, sei lá, tá vendo? Eu nem consigo parar, não, velho. Não vejo onde eu entrei, não, velho. Eu entrei, ó. Eu entrei nem para... Nem me liguei onde eu entrei, não, velho. Você tá drogado? Agora você tá drogado? O que que tu usou? Usei crack. Crack? Onde você comprou? Comprar um cento. E cento de quem você comprou? Onde de quem? Vista, desmaiados. Então, aí... Eu tava só com três reais, foi só um pé, só com três. Ah, é? Você nem se tocou que tava roubando a polícia? Não, senhor. Se fosse a polícia, ia ser a escola, né? Vai que eu sabe, né? Chegou a estudar? Vai que série? Vai na... Na segunda série. Tá ok. Depois disso, só entrou na escola pra roubar. Tem quanto tempo que tu tá no crack? Eu tenho cinco anos. Cinco anos? Começou com qual droga? Com a... Com maconha? E depois? E foi com cocaína ou foi direto pro crack? Foi com o crack. Foi com o crack? Direto pro crack. Chegou na cocaína ou não? Não, música, assim, não. Isso, melódia, dança, assim, de hipnose. Tá arrependido, hein? Não, ok. Nem comi ainda, nem nada. Tem quanto tempo que tu não come e quanto tempo que tu não toma banho? Porque eu comi, eu comi o meu tio. Você não vai largar esse crack, não? Eu quero, é meu sono. Você tem vontade de largar? Por que que tu não vai na clínica de reabilitação? Tenho filha, tenho minha mulher. Por que que o senhor não vai pra uma clínica de reabilitação? Tem que ter vontade, né, irmão? Perdi meus documentos tudo, né, Sobradinho? Eu tava trabalhando lá. Sim, mas tem que ter vontade pra parar, não tem? Eu perdi meus documentos aí. Que fácil não é, né, irmão, parar? É doido, é muito difícil. Fácil não é, não, né? Mas tem que ter força de vontade, não tem? Fora as humilhações. Tem gente que consegue, não tem? Tu acha que tu não pode conseguir, não? Tem que passar por isso aqui? Consegui, senhor. Então. Tu que não quer parar, né? Eu quero sim, eu já tentei, já passei quatro anos sem fumar, cara. Na minha família foi assim, ó, quando eu era moleque, um dia meu irmão chegou e falou Caramba, ó, hoje, me oferecer droga eu recusei. Entendeu? O dia que me oferecer eu fiz o quê? Eu segui o exemplo do meu irmão, não foi? Nunca usei droga na minha vida. Você não cruzou, não? Nunca usei droga na minha vida. O local de tráfico interpecente, os caras que evadiam lá, a obstágua a missão, estão pedindo apoio no local. É um local de tráfico interpecente aí, o pessoal tá acostumado a se evadir a obstágua a missão, hein? E aí Vem nessa rua, então uns 200 metros. Acabou de correr de nós, né? Vamos dar uma olhada, hein? Tá lá. Tá na mão, tá na mão? Segura aí, Lê. Tá na mão. Coloca a cabeça. Coloca os mãos na cabeça. Coloca os mãos na cabeça. Uhum. Coloca quieta aqui. Beleza? Lá pra trás. Esse indivíduo foi abordado em que situação? Ele tava próximo aqui. Só que ele tava meio distraído. A viatura, a gente veio por aqui e ele tava meio distraído. Os outros dois correram e ele ficou aqui. A hora que ele percebeu a presença, ele deu uma titubeada. Um cão farejador vai fazer uma varredura no local. Se tiver alguma coisa, o cachorro localiza. Qual o tipo de reação que o cachorro costuma ter quando acha droga? Bom, ele vai tomar um tipo de posição pra avisar o condutor dele, né? O condutor dele já vai se ligar na hora. A hora que ele acusar alguma coisa, o condutor já se liga. Opa! Bingo! Bom ver o que tem. Opa, bacana. Tem alguma coisa. Tem uma escrita aqui, 910, não sei o que significa. Tem maconha mesmo, beleza. A gente vai dar mais uma, fazer mais uma busca aí. Vê se localiza mais alguma coisa. Foi desse ponto aqui que os indivíduos deram o pinote, né? Esse evadiro da equipe. A gente vai procurar e vê se localiza mais algum intropescente, mais alguma coisa. Eles estavam exatamente nesse local? Isso, eles estavam nesse ponto aqui. Aqui fica um olheiro. Na outra ponta, lá fica sempre outro olheiro, pra avisar na chegada das viaturas. Quando eles avistam a viatura, eles gritam e correm. E se evade do local. Mas hoje, aí, acho que bobearam, não viram, estão com a chegada da viatura. Dois conseguiram se embriar no meio da comunidade aí da favela. E um foi detido pela equipe aí, com uma quantidade de entorpecente. E agora a gente vai procurar, vê se localiza mais alguma coisa. Qualquer buraco esconderijo pra gente? Isso, qualquer buraco. Inclusive, já foi localizado uma bolsa, contendo mais entorpecente, aparentemente maconha. Vamos abrir aqui pra ver. Aí. Mais maconha. Embalagem de crack. Possivelmente o entorpecente é crack. Já pronto pro consumo, tá vendo? Crack também, aparentemente é uma substância, aparentemente sendo crack. O que você tá fazendo aqui nesse local? Eu tava no Paraná Canel, com uma pedra, aí eu vinha subindo. Usuário de crack? Eu tava passado, eu tava indo pra casa, aí quando ela tava vendo, eu tava parado aí, eu subindo ali. Tá. Você tentou correr deles? Não. Não? Tá com cachimbo, alguma coisa, não é bom, sim? Cachimbo, eu não tô falando. Tá. Qual que é a sua função aqui na biqueira ali, né? Aqui não, não. Certeza, filho? Certeza, absoluto. Confira pra mim, você tá no regime aberto, aí? É, tipo assim, eu tô até a diferença, é marcada, tá marcada. Tá. Quanto tempo você ficou preso? Dois meses, pouco. Tá, o que que foi? Furto? Foi bike, eu não tô com o prédio, eu não tô com o prédio, eu não tô com o prédio. Tá, você pulou no prédio? Furto qualificado. Que bicicleta que era? Bicicleta de bacana. Entendeu? Não deu tempo. Chefia, desceu dois. É, por exemplo, que tem aqui, tá? Os outros dois criminosos são detidos pelas motos da guarda municipal. Equipe de GEPOM aí, na tentativa de abordar os outros indivíduos que se evadiram, já trombou, hein? E encheram a mão. Parabéns, né? Não teve como fugir. Você verificou, crack? Crack. O patrulhamento no entorno, no apoio da guarnição 819 pelo QTH. A gente subiu na rua, deu para dois indivíduos. Próximo é a região do lixo ali. Ok. Foi visualizado o segundo indivíduo, ele dispensou a caixa de leite. Tem dois detidos? A princípio, saíram caminhando normalmente. Foi feito um acompanhamento visual deles, foi verificada a caixa de leite, foi encontrado um torpecente. Conversado com um dos indivíduos, alegou que esse indivíduo trouxe a droga para ele. O pessoal da biqueira avisou que tinha acabado a droga lá, ele só faz a travessinha da droga para a biqueira, que ele não realiza a venda lá. Ele faz a distribuição e ele alega que esse é um indivíduo de gerente aqui do guarno. Parabéns. Esse aqui já consultou, tem passagem? Como é que está a situação dele? Já tem uma passagem 157, né? A princípio, situação legal, mas você verificar no DP para levantar maiores. Está tirando carteirinha, alguma coisa, regime aberto, nada, nada. Tem passagem já, deu 155-2006. 155-2006. Devo nada, não deu nada, não deu nada. Está na mão do senhor lá que pegou a mão. Você é mão na hora? Eu moro na campanha do corrego lá, senhor. Tá. Usar droga? Nada, eu fico fumando uma maconha, estava subindo fumando uma maconha. Você estava usando droga, então? Estava fumando uma maconha, igual eu falei no mesmo momento com o menino. Não estava com nada em cima, estava fumando um maconha. Por favor, senhor. A gente tem um leão, senhor. O celular não morreu aqui? O celular não morreu. Ligar ali para o meu pai e a família, senhor. Minha filha pegar meio dia na escola, senhor. Vai lá. Me ajuda aí, senhor, por favor, senhor. Já já vai trocar uma ideia. Estou querendo trocar uma ideia para você ficar aqui, senhor. Não dá, não, senhor. Não dá, né, filho? Não dá nada, não, senhor. Qual que é a ligação dele, pô? Não sei, senhor. Ele que mandou? Beleza, ele pediu para você pegar o entorpecente para distribuir lá em cima. É, eu peguei para o pé e balei para cima. Tá. Eu fui desceado, eu ganhei a pé de... Tranquilo. Beleza, tá joia. Situação judicial sua, como é que está hoje em dia? Está aqui sentindo. Beleza. Então vamos lá, confirmando aí. O indivíduo solicitou para você pegar o entorpecente para fazer a distribuição lá. É. Qual que é o nome dele? É, o curso que eu mandei. Dê? O apelido dele é Dê? Beleza. O entorpecente estava numa caixa de leite, é isso? Não, eu peguei para a distribuição. Como é que ele falou para você? Ele falou, vai lá, pega a caixa de leite para distribuir lá. Eu peguei ali. Eu peguei ali. Eu peguei. Tá. Ele vai para cima. Ele que mandou, ó. É, aqui de Berimbiscan. Bacana. As equipes da Guarda Municipal contaram aí com o apoio do canil aqui de Campinas, com o cão Faísca, que foi crucial aí na localização do entorpecente. Os três indivíduos estão sendo apresentados pelo primeiro distrito policial aqui de Campinas. O Operação de Risco volta no próximo sábado, logo após o Rede TV News. Boa noite. E aí